Ontem uma fila gigantesca se formou na BR-277, nós vamos tentar entender o que foi que aconteceu. Aproximadamente seis quilômetros de fila foram registradas na noite desta terça-feira entre os quilômetros seis e nove da BR-277 em Paranaguá, onde vários caminhões tentavam acessar um pátio situado na região. De acordo com os próprios caminhoneiros, mesmo com um agendamento, o pátio estaria lotado, gerando assim as filas e bloqueando até mesmo a entrada de outras empresas da região. Por conta da fila que se formou aqui no local, as equipes da EPR Litoral Pioneiro e também da Polícia Rodoviária Federal precisaram sinalizar a rodovia com cones para que os caminhões não fechassem a faixa de acesso dos veículos que vêm da BR-407 para acessar a BR-277 na pista sentido Porto de Paranaguá, o que causou um grande transtorno aqui na região, que mesmo com a sinalização, alguns caminhões ainda fechavam a faixa de acesso, provocando assim um grande transtorno no local. Minutos antes da nossa equipe de reportagem chegar no local, a fila estava travando até mesmo a alça de acesso da BR-407, como mostra essa foto. Ainda em conversa com os motoristas, parte deles afirmaram que estavam de uma hora e meia a duas horas na fila. Até o fechamento dessa reportagem, não tivemos detalhes sobre o que teria de fato motivado as filas no pátio da empresa PASA Operações Portuárias. PASA e Mosaic, né? Que a gente está esperando até agora essa dota. Não é para mim, não é para a TVCI, é para todos que utilizam a rodovia, pelo amor de Deus. O que foi que aconteceu? Ah, houve uma pane nos computadores, no sistema todo. A programação empilhou para falar bem o portuguesão, né? E aí aconteceu tudo isso que a gente viu a própria Polícia Rodoviária Federal tentando organizar ali para não parar tudo mais do que já estava parado. Então eu acho que os senhores precisam esclarecer o que foi que aconteceu. Ah, deu um pane. Bom, deu um pane, deu um pane. O que é que a gente vai fazer? É máquina, é computador, para aqui, trava e trava em qualquer lugar. Mas tem que esclarecer. Se eu estiver no ar aqui e a TV sai do ar, quando eu voltar eu tenho que dizer, olha, meu amigo, minha amiga, desculpe, tivemos um problema técnico e tal e coisa, né? A Globo fala por que nós não vamos falar e por que vocês não vão falar. Desculpe a nossa falha, né? Porque fica bonito. Agora, você deixar o caminhoneiro parar do hora, sem saber o que está acontecendo, está programado, ele está programado o horário para descarregar, carregar. E aí, nessa, vai todo mundo que não é motorista de caminhão, embarca nessa, porque para o trânsito, para tudo. E os senhores não se manifestaram em momento nenhum. É isso que eu acho que é o chato da história. Então, quem sabe, né? O programa vai até quase duas horas da tarde. Quem sabe os senhores consigam mandar uma nota para a gente. Olha, aconteceu isso, isso. Pronto. Daí, o que nós vamos fazer? Aconteceu, aconteceu. Não deveria, né? Mas acontece.